Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, e tu ainda pode nos acompanhar simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, vamos conversar sobre o espetáculo de dança Ranhuras, que tem apresentação na terça da semana que vem. Vamos falar ainda sobre a montagem Só para Mulheres e Homens também, que está em temporada até amanhã no Ocidente Bar. E a música de hoje fica por conta da cantora uruguaia Maria Helena Melo, que faz show nesta quinta e sexta-feira no Café Fonfom. Iniciamos o Estação Cultura desta quarta-feira falando sobre dança contemporânea. Ranhuras é um espetáculo que mostra a inquietação, a busca por espaço, por meio do corpo. Eu converso agora com as bailarinas Luísa Fischer e Renata Stein, do coletivo Moebius, responsável pela montagem. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Essa montagem que é coletiva e impulsionada por um sentimento que é coletivo também entre artistas ou segmentos artistas, né, meninas? Sim. A gente é um coletivo já faz cinco anos, o coletivo Moebius, surgiu do Grupo Experimental de Dança da cidade em 2013, quando a gente se conheceu e resolveu levar adiante o trabalho. E hoje a gente está com ranhuras em cartaz dia 18. Esse momento de 2013 também, que é um momento conturbado assim no cenário nacional, que também despertou algumas inquietações em vocês, né? Então vocês retomam essas inquietações de certa forma também, né? Sim, com certeza. Nós somos cria de 2013 também. E, bom, a peça ela foi construída no ano passado, em que a gente já estava se aproximando desse momento conturbado da política em que a gente está agora mergulhado, né? E isso foi o disparador, então, da criação do Ranhuras. Também questões sobre censura, sobre silenciamento e como tudo isso se... como isso aparece através do corpo. Pois é, uma série de opressões, vocês acabam falando ou tentando falar sobre isso através do movimento. Como é que vocês acabam transpondo isso para coreografias e para o palco? É, a gente, desde que a gente se geriu como coletivo, acho que a gente não tem a preocupação tanto como normalmente acontece de uma coreografia ou de marcas muito específicas. A gente lida muito com tarefas e a gente deixa reverberar isso no corpo. Então a tarefa de sentir essa ânsia pelo que está acontecendo, como é que isso passa pelo nosso corpo, esse choro, essa angústia, essa repressão, essa coisa que a gente sente que precisa falar e não pode, principalmente Ranhuras também, essa busca por espaço para respirar, que essas questões políticas mexem com a gente, a gente fica, né, nessa busca por ar e Ranhuras é isso, é esse buscar espaço para a gente respirar e como que isso reverbera no nosso corpo a partir de tarefas específicas que a gente se dá ao longo da peça, assim. O gole também é, tipo, arranhar algumas imagens que já estão cristalizadas, que estão, de certa forma, imagens que querem transmitir e imagens que a gente quer mostrar que elas estão escondidas de outra forma também, tem isso também, isso passa pelo corpo também de vocês, né? Sim, muito. E em como as saídas e as respostas à crise política e econômica, elas são coletivas também. O fato de nós sermos um coletivo também fala sobre os temas da peça, né, sobre como a gente precisa se apoiar mutuamente e construir juntos saídas em frente à crise. Até porque, né, dentro das temáticas que atravessam o espetáculo, são múltiplas, né, não seria necessário realmente um coletivo com uma multiplicidade, uma certa diversidade para poder transpor isso, né, essa ideia de vocês também, né? É, e isso é uma coisa que a gente tem falado, não cabe a nós, muitas vezes, ter esse espaço para falar isso enquanto realidade, porque muitas coisas que se passam no Brasil a gente não vive por questão de privilégios, enfim, por várias coisas. Mas a gente tem o espaço do palco para falar sobre isso. Então, por que também não nos responsabilizar por dar voz, por dar corpo a talvez pessoas ou questões que ainda não conseguiram ter esse espaço? Então, a gente tenta usar o nosso lugar do palco, que é nosso e que a gente está reivindicando e a gente também fala muito do público reivindicar esse espaço, porque se não tem gente assistindo, não tem por que ter teatro. Então, da gente ter resistência enquanto público, enquanto artista também, mas e usar esse espaço do palco para isso, para gritar e dar voz para as coisas que não querem que a gente fale, para pessoas que não querem que sejam vistas, para realidades que não querem ser sublinhadas, porque elas existem, elas precisam ser faladas sobre isso. Como vocês mesmos falam, se não nos querem nos palcos, é lá que nós estaremos, né? É lá que nós estaremos, exatamente. Então, Ranhuras, dia 18, a partir das 8h30, no Teatro Renascença, dando espaço para todas as expressões através do corpo. Então, interessante realmente que essa troca exista com o público. Então, passe por lá, na Avenida Érico Veríssimo, Centro Municipal de Cultura e Equipamento de Cultura, que é importantíssimo o público da cidade. Meninas, obrigado pela presença de vocês aí. Muito obrigada pelo espaço. Certo. Amanhã, em sexta-feira, a cantora uruguaia Maria Helena Melo é a convidada do cantor e compositor Demetrio Xavier, do recital Cantos do Sul da Terra. A gente agora confere uma música com a Maria Helena, acompanhada do percussionista Raul Saavedra. Com vocês, por favor. Amargo que nasiste en la rueda de um fogão, derramando tradição entre um estilo e um triste. Amargo que nasiste, maté amargo que trajiste, entre tu yerba sabrosa, a suavidade primorosa de uma mão de mulher e o embrujo de um querer com que te cebo uma moça. Amargo que nasiste, me taste um louis, E outro trago Mientras la pava se queja Nos hablas de Cosas viejas De la querencia Y el pago Música 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 El más bravo se arrocina Al paladear Tu amargura Sos sabroso como achura Y querendón como china Sos alma De la cocina Que alegra reunión Sencilla Y mientras la llama brilla Vos vas con tierno Embelezo Como si fueras un beso Aleteando en la bombilla Música Y cuando ya galopea Como pájaro sin pluma El agua no forma espuma Y estás del todo lavado Tienes siempre algún costado Pa' que el hombre te aproveche Te devuelta y sin que teche Yerba queda de primera Sos como vaca maniera Que sabe esconder La leche No segundo bloco Tem mais música Com a Maria Helena Mello E a gente conversa Sobre essas duas participações Do Canto do Sul da Terra Agora a gente fala Um pouco mais Sobre artes cênicas Só pra mulheres E homens também Reúne no palco Quatro atrizes Que discutem E analisam Vários temas Com amor Sexo Separação O espetáculo Que tem em direção De Zé Adão Barbosa E Carlota Alburqueque Faz apresentações Hoje e amanhã No Ocidente Bar Eu converso agora Com a atriz Ana Maria Manieri Sobre a peça Seja bem vinda Aqui ao Estação de Cultura Obrigada Seguindo sobre Um pouco parecido Que a gente estava conversando Com as meninas aqui Várias questões Que tem que ser trazidas Aos palcos Às vezes por Através da arte Por questões maiores Sociais E mais ou menos É isso que vocês estão trazendo Também Um bate papo Uma troca Através de vários Elementos cênicos Para discutir A mulher na sociedade Exatamente A arte é para isso Serve para isso Para a gente Trazer assuntos E coisas que tem que ser faladas Para a gente brigar Por espaços Para a gente brigar E o assunto mulher É uma coisa tão importante Nunca teve tão em foco Graças a Deus Como agora E é um espetáculo Que a gente fala É como eu digo A gente não conseguiu Abordar todos os assuntos Porque são milhares De assuntos O universo feminino Mas a gente fala muito Sobre o sentimento Que é uma coisa Que é universal Que todo mundo sente E o só para mulheres Dentro desse recorte Também tem a possibilidade De homens Que tenham a sensibilidade E a empatia suficiente Para tratar desses assuntos Também Inclusive um diretor Exato Exatamente E o mais legal O Zé Adão Ele quis montar o SPM Justamente por isso Porque como ele foi um cara Que foi criado a vida inteira Ele teve duas mães Como ele diz Mais quatro irmãs Então assim É um ambiente cheio de mulheres Então o universo dele É muito feminino também E o mais interessante É que sempre no final do espetáculo Sempre vem muitos homens Conversar conosco Para falar sobre O quanto é lindo e sensível E coisas que eles não percebiam Então serve muito para a gente Em cena Como é que vocês acabam Abordando esses assuntos É um espaço Não é um espaço de palco É um espaço de bar No ocidente de bar Semana passada Já aconteceu a estreia do espetáculo E como é que ele foi? Ele tem elementos visuais Ele tem elementos musicais também Tem A gente canta A gente dança A gente dá texto Eu digo que o SPM Para mim agora Virou o meu cabaré Porque assim Como ele é feito em bar As pessoas podem chegar Uma hora antes Se elas quiserem beber Para se soltar mais Para Não só se soltar Mas para Deixar que os assuntos Fluam nelas Que cause alguma transformação Beba Então assim Eu digo que ele é um cabaré É onde a gente canta Onde a gente dança E é onde as pessoas Também se divertem com a gente E tem esses recursos visuais também E tudo isso acontece Intercalado E vão trocando Entre palco São quatro em palco Somos quatro mulheres No palco Cada uma de nós Cada uma tem dois monólogos Depois temos mais textos Juntas também Então a gente vai se revisando E tem tanta coisa boa A gente traz até as princesas Da Disney Só que numa versão Inspirada no No Fadas No Givan Da Corso E Então assim É muito legal É muito variado Assim Várias maneiras de problematizar Desde as maneiras Mais tensas Com mais tensas Dando uma tensionada a mais Dessas maneiras mais irônicas E para relaxar bastante Isso aí Isso aí Então só para mulheres E homens também Hoje e amanhã Já aconteceu na semana passada Agora as últimas duas apresentações A partir das 20 horas ali O bar já está aberto Até um pouquinho antes Que é o Ocidente Ali na rua Osvaldo Aranha 960 Para quem não sabe Osvaldo Aranha esquina Com a João Teles Uma das esquinas Mais famosas aqui de Porto Alegre É Desculpa não ouvi Se tu falou 21 ou 20? 20 Ah 20 20 horas 20 horas É as 20 horas É as 20 horas mesmo Certo Obrigado pela tua presença Eu agradeço Muito obrigada A gente passa agora Um rápido intervalo E volta em seguida Com a Estação Cultura É um instantinho só Fica que a gente já está voltando Eu não canto por você Eu não canto por você Eu não canto por você Eu canto por você Eu canto por você E cantando assim Canta para mim Canta para mim Zandita canta Não a esperes mais Tem que pensar Que se não voltou É porque já te olvidou Perfuma essa flor Que se marchitou Eu tive um amor Eu deixei esperando E quando voltou Não conhecê-lo Não conhecê-lo E quando voltou Não conhecê-lo Não conhecê-lo Dizou que talvez Me estivesse amando Me mirou e se foi Sem dizer porquê Sem dizer porquê Zandita canta Não a esperes mais Tem que pensar Que se não voltou É porque já te olvidou Perfuma essa flor Que se marchitou Que se marchitou E eu daqui a pouco Eu daqui a pouco converso com a Maria Helena Mello Sobre o show de amanhã e sexta-feira Com participação do recital Cantos do Sul da Terra O Museu de Artes do Rio Grande do Sul Está com uma exposição aberta Até o dia 21 de julho Que marca a estreia da nova direção do museu É a mostra coletiva Acervo em Movimento Um experimento de curadoria compartilhada Entre as equipes do Margues Acervo em Movimento É uma ampla exposição baseada no acervo do museu Cerca de 60 obras selecionadas Vão permanecer nas três galerias da Pinacoteca Por um período de 23 dias Essa exposição nasce com um interesse primordial Que é exibir o acervo do Margues Esse acervo com mais de 5 mil obras de arte Desde o século 19 até com contemporaneidade O que a gente pensou aqui É criar uma exposição que fosse viva Dinâmica, rotativa Com essa ideia de substituição de obras Com a ideia de que o público viesse aqui Quando voltasse o museu Encontrasse uma exposição renovada Com outras obras Que gerasse novos encontros Entre as obras e os espectadores É uma exposição que ela não tem um tema Um título baseado em algum estilo artístico Alguma geração artística É um pouco de mostrar a pluralidade A diversidade das obras Entre as obras e artistas selecionados Para esta primeira etapa da exposição Estão os pontos altos do acervo Como a composição 1941 Dedica a Valcante Natureza de Tarsila do Amaral Obras de Cícero Dias e Portinari Artistas que são todos nomes muito conhecidos As pessoas já ouviram falar E nem todo mundo sabe que o Margues tem obras Desses grandes artistas brasileiros Então a ideia foi colocar esses artistas Em encontro com o público novamente A ideia pioneira no museu É uma espécie de experimento Que pretende intensificar e multiplicar As formas do público ver, sentir e reagir É muito bonito, muito bonito Eu não vi tudo ainda Estou explorando todas Tentando olhar um pouquinho de cada um Que reação que ela provoca no olhar No primeiro olhar? Tem muita coisa Achei um pouco Que revoga um pouco a parte escura da arte Causa um impacto Da primeira forma assim que tu vê E acho que realmente também traz essa parte sombria E achei bem interessante O nosso convite é que o público, o espectador Faça os seus próprios caminhos interpretativos Aqui na exposição Que tente exercitar as relações entre as obras Não só as obras que estão na mesma parede Mas tentar percorrer o espaço E fazer uma aventura De tentar perceber conexões, relações, tensões, afastamentos E assim constituir uma interpretação Que seja baseada na própria experiência de visitar a exposição Maria Helena Melo é uma cantora e instrumentista uruguaia Que interpreta canções criolas Mas também transita por músicas com características urbanas Nos shows de amanhã e sexta-feira Maria Helena terá a companhia do percussionista Raul Saavedra Que também está aqui com a gente no Estação Cultura de hoje Sejam todos bem-vindos Maria Helena Mais uma vez aqui Tiveste aqui no lançamento No show de lançamento do Demetrio E voltas à cidade Aquele show foi bem importante para ti aqui também na cidade Porque foi bem impactante a tua passagem aqui naquele momento Muito bonito Não vou falar em português Me, em espanhol Tranquilo Quando estivemos com Demetrio Xavier No teatro de Porto Alegre Foi um prazer enorme En apresentar o disco Cantos do Sul da Terra E que fomos invitados de Argentina, de Uruguai Foi um prazer enorme E a Demetrio o conheço há muitos anos E estivemos por primeira vez em Radio Cultura Con seu programa Cantos do Sul da Terra E agora esta invitación tan linda En Fon Fon Café Fon Fon Quinta-feira e sexta-feira E cantaremos canções latino-americanas Tango, zambas Todo o que a gente nos vai pedindo Algumas canções Porque nos gusta como Llevar uma programação Mas também é o que surge do público O que o público vai pedindo Aqui conhecem muitos temas e canções de Uruguai Cosa que me impressiona e adoro que sepan tanto de nossa música Assim que isso vai ser uma linda comunicação com o público E o Demetrio é um desses incentivadores Uma das pessoas que traz essa música muito pra cá como programa E com os recitais que ele continua fazendo E o show também tem isso Tu falaste dos muitos estilos Porque dessa música Que é bem a música do canto platino Do canto sul latino Não só Uruguai Mas também traz músicas da Argentina Também são músicas mais regionais Mais amplo também o repertório Sim, vamos como a recorrer dentro da música latinoamericana Por distintos países Também vou cantar uma canção de um músico e um poeta uruguai No ano de 33, que é Lucio Muniz Que se chama Versos a Porto Alegre Nós o gravamos em um CD Quando ele veio aqui há muitos anos Em 1999 Escribiu essa letra E eu le puse a música Assim que ela vamos cantar em fonfon Versos a Porto Alegre É um hermoso tema que fala justamente de toda a cidade Uma das coisas que impressiona na tua musicalidade é a voz Mas também o violão tu também dominas Tem esse contato com o violão também Então também tem essas composições tuas também E essa musicalização de outros poemas De outros escritos, né? Sim, eu aprendi guitarra com meu pai Desde chiquita, pequena E ele me ensinou a guitarra Não sou concertista de guitarra Mas sim, amo e me gusta o folclore A música latino-americana E é o que sempre fiz e amo fazer, né? O cantar O poder transmitir com a música e com a palavra O que sentimos, né? Mas através da música e do canto É verdadeiramente um prazer A mim, me encanta Amo fazer isto, cantar Deve ser um prazer maior ainda estar com um companheiro Um parceiro que também é um prazer de vida, né? Trombonista uruguayo Mas aqui me acompanha agora em percussão Mas foi seu instrumento de trombão toda a vida Tocando lá em Montevideo Em duas orquestas muito importantes Como Sodre e Orquesta Filarmônica de Montevideo Mas há muitos anos que tocamos juntos E me acompanham na percussão Então, o recital Cantos do Sul da Terra Acontece em duas edições Com a participação da cantora uruguai-maria Helena Melo E do percussionista Trombonista também Trombonista Raul Saavedra 13 e 14 13 e 14 Que são na realidade quinta e sexta Isso aí quinta e sexta Amanhã e depois de amanhã A partir das 21h30 No Café Fonfon Na Rua Vieira de Castro O Café Fonfon É um lugar menorzinho Com uma sonoridade muito boa Para ter a dimensão da voz da Maria Helena Que preenche assim todos os espaços Aqui no estúdio Provavelmente vocês não estão conseguindo Ter a dimensão do que é a voz da Maria Helena Aqui no estúdio captada através do equipamento Mas indo lá pessoalmente ao vivo Vocês vão ver o que é a voz dessa mulher Queria agradecer a presença de vocês dois Obrigado Os agradecidos somos nós Por nos deixar e permitir chegar a todos Nuestro canto Muito obrigado por tudo Agradecemos por essa troca também A gente vai encerrando a Estação Cultura com mais música Mas lembrando vocês que a gente tem um encontro amanhã Ao vivo a partir das duas da tarde como todos os dias Tu ainda pode rever o programa hoje às nove e meia Ainda tem aquela playlist lá no canal da TVE Lá no YouTube A gente fica por aqui E logo depois tem mais ao vivo aqui na TVE Ou seja tem o panorama E agora a gente fica com um pouquinho mais de música Por favor Maria Helena e Raul com vocês Eu nasci em Montevideo Principio e fim da mar Me enamoré de la senda Destino de buen juglar E em uma noite de maio com minha guitarra me fui E o vento me ensinou poplas que ao vento devolví E assim foi que no sendero eu aprendi que não é do rio de La Plata até o Brasil. Onde se encierra a patria em que nasci, porque América Latina é meu país. Que já vem amanecendo por meus pagos, desde a terra do fogo ao rio Bravo. Que no ar chega um canto americano, que eu abro de cantar junto a meus irmãos. Sou latino-americano, sou latina, traigo nova a minha canção e alegro o vinho. Sei onde quero chegar e sei o caminho, sou o dueiro de meus sonhos e meu destino. Sou latino-americano, sou latino, traigo nova a minha canção e alegro o vinho. Sei onde quero chegar e sei o caminho, sou o dueiro de meus sonhos e meu destino. Eu nasci em Montevideo, princípio e fim da mar. Música Me enamoré de la senda, destino de buen juglar. Música E em uma noite de maio, com minha guitarra me fui. E o vinho me ensinou a coplar.